Graças e paz a todos os irmãos da Igreja Virtude, aqui eu estou eu, o pastor Paulo, da Igreja Missionária, uma torta para as nações, para agradecer a Deus pela vida da pastora da Igreja Virtude, dizer muito obrigado pelas ofertas que a gente tem mandado, pois tem chegado até nós através de uma grande mulher, uma grande serva de Deus, uma grande mãe, que a nossa mãe apóstola Leda, que Deus abençoe a sua vida, pastora, continue fazendo essa obra tão grande, pois Deus conhece a sua recompensa, que Deus abençoe a todos os irmãos da Igreja Virtude, que tem trabalhado junto com a nossa pastora, aqui estamos debaixo de uma grande chuva, conforme os irmãos vêm por trás de nós, uma grande água, que Deus abençoe a todos vocês, aqui nós estamos fazendo a obra de Deus, que Deus abençoe a sua vida, pastora, te ilumine e te guie para tudo sempre, Deus abençoe.